Salve galera do YouTube! Beleza? Estou eu aqui de volta na nossa série de Banjo Toy E... Ah, tem um quebra-cabeça ali, ó Olha como eu chego ali. Ah, depois eu deixo Então vamos continuar Vídeo passado eu tinha parado aqui na... Tipo, dessa... Essa... Sei lá, nessa máquina aqui, né E agora eu vou passar Vamos ver Tá Baixou Ih, não deu Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Estou esmagado Tá Acho que assim é melhor Não Não Tá Isso aqui abaixa Abaixou, eu rolo pra cá e fico aqui Aí, passei Mas passei A gente vem Cresce E ativa esse botão Pronto Agora é só correr Ah, meu Deus! Corre! 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 Corre não, voa! Ah, sei lá E pronto E pronto Ativamos esse botão E ele... A gente ativou essa máquina Por causa que... Quando a gente pegar um mumbo A gente vai fazer essa pedra Entrar por ali Não Ah, entrar aqui em cima Aqui, ó Aqui em cima desse terá Tem uma abertura Sai, menino, safado E vai destruir a pedra E nisso vai fazer com que a gente pegue os pedaços do quebra-cabeça Que ela vai espirrar pra fora Desculpe, minha voz tá meio estranha Por causa que eu... Tô com meio ruim da garganta, então... Desculpem Ai, minha sorte Vamos subir aqui Ai! Maldito! Salva que mata Não sei Não Vamos pegar essa nota aqui 20 notetas Nada, maldito Ai, meu Deus Então, vamos aqui Não me lembro Oh, tem como destruir essa maldita coisa aqui? Ah, tem Já era Faleça Seu Noob Isso aqui Não tem nada aqui Eu não canso de falar Eu amo Eu curto muito essas músicas Acho que essas músicas Essas músicas do game Eu acho que são as melhores Minha opinião Acho que ia dar pra subir ali Ah, não É no outro Tá vendo as escadas ali? Ai, meu Deus Ele re-spawnou Grudei banjo Vamos subir Tem alguma coisa aqui dentro, né? Tem Tem Aê Ai, meu Deus Ai, que ruim de controlar isso aqui Aê Agora vamos subir Não me lembro Como é que eu chego no outro Ah, por cima ali Depois eu vejo isso Então Vamos entrar Vamos penetrar naquela porta ali Você não me pega Calma, Dindio Já eu te pego aí Aguarde um momento, por favor What? Ah, aquela ali Ah Vamos ver Ali tá o quebra-cabeça Que a gente pega em outro mapa Nossa, essa sombra aqui Parece uma menina Nossa, parece uma menina mesmo Aqui, ó Parece o cabelo Mas aquela pedra ali Com a imagem do toy A gente Só libera Como Tipo Só com toy A gente aprende Vários golpes novos E depois A gente Nós Aí depois a gente tem que voltar ali, né? Mas Por enquanto Vamos continuar Aqui Nessa Essa mina Abandonada Abandonada não, né? Tem uns mineiros Safados Andando pra lá e pra cá Tá Já viemos aqui Ih, o que? Sai fora Vamos entrar aqui agora Não sei o que tem aqui Oxi Ah, a gente só libera com Outra coisa Então vamos subir Olha, Banjo Você tem umas coxas fortes, hein? Banjo Yeah Esse dente aí É dente de que? De leite Pendurado em seu pescoço Como eu fiz Como eu fiz no último vídeo Eu tô me guiando pelo Pela Lindo Pela trilha do trem Trilha do trem Tô meio ruim pra falar ainda, meu Garganta dói Mas dói Que é um Saco Opa E aí Me ensina mais alguma coisa Opa Esse golpe que eu queria Esse golpe que eu queria Britadeira Tipo Obrigado por me dar vida Valeu Esse golpe aqui que eu queria Tipo uma britadeira Ah, garota Eu não tenho pra ninguém Toma, trouxa Eu amo esse golpe, velho Esse golpe aqui Eu acho que é um dos melhores Pronto Voltou Não sei o que aconteceu Ficou preto a minha tela Mas Arrumei já Aí Esprice Que serve a britadeira Ela simplesmente Destrói tudo Legal C Legal C Ainda bem que o GX Store Quando o game fecha Ou dá algo Ele Ele Simplesmente Divide o O vídeo O vídeo, né O policeiro Divide a A filmagem A filmagem não A gravação Estou tão entretido Com o jogo Que eu acabo esquecendo E aqui E aqui estamos Esse senhorzinho Aqui, ó Sente saudade Daquela topeira Que tava na outra fase A gente vai dar um jeito De salvá-la Pro senhor Viu Prepar atenção Só no que ele fala Tadinho da topeira Tadinho da topeira Eu vou salvar A arte topeira Ah, como eu disse Em alguns vídeos passados Que entra Aquela pedra A gente pode entrar aqui Mas não vai dar nada Vai ter a pedra E não vai ter como a gente passar Então Depois a gente vai lá Salvar lá O maldito Mestre Biano Cadê esse maldito? Vou ver aqui Que eu acho que ele tá aqui em cima Ah, ele tá aqui dentro Ah, pegamos o Dinger É um branco só Coitado E aí, o que vai fazer? Acho que a gente vai ganhar Um quebra-cabeça Aqui voando Vamos voando Vamos ali Vira aí, garoto Entra Entramos Deu, hein? Aqui está o Primeiro Dinger Recuperado De sua casa Primeiro Dinger Não, né? O único, né? Que a gente completou Nos deu mais um Quebra-cabeça Tá bom Agora eu quero voltar Pro Banjo Vamos continuar aqui Ai, meu Deus Deixa eu olhar pra cá Tá Vamos descer Vamos aqui no Aos pés do mundo Só pegar essas mortas Ativar isso aqui Tá bom Eu não vou entrar no No mundo agora Porque não tem necessidade Eu vou entrar aqui Opa 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 Beixinho orelho Por aqui Vamos entrar aqui Quebramos e entramos Não sei que parte que é essa Vamos Mais Mais uma vez Eu preciso De me transformar Em Um detonador De TNT Pegar pelo menos Tudo Ginger E etc Ah, meu Deus Cadê a porta Virar Virando 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 O que tem aqui? Tem aqui Ah, tem um TNT aqui embaixo Fazer isso não Fazer isso não Índio Porra, mas aí Tudo Porta É o seguinte Não estou lembrado Isso aqui não Não estou lembrado Disso Ah, a gente Separa Tá E aí Faz tudo isso Por causa da placa? Deixa eu ver Deixa eu ver Dessa parte aqui Agora eu estou confuso Porque eu não me lembro Dessa aqui Ah, isso aqui eu me lembro Essa parte é Horrivelmente Horrível, horrível Simplesmente horrível Deixa eu ver aqui Tem vida A gente ativa Isso aqui Aí vai iluminar aqui Por um breve momento Pra gente ir lá Buscar esse quebra-cabeça Se eu não me engano Isso apaga Ou não Ou não é Isso apaga Por isso que a gente Precisa do Desculpe o barulho Da cadeira aí A cadeira é velha Sabe Por isso que a gente Precisa de trocar De personagem Separar Quer dizer Mas eu acho que eu consigo Pegar sem Sem os personagens Deixa eu ver Ah, não consigo Ou consigo Ah, não sei Vamos sentar Ah, dá pra passar Ah, meu Deus Como é que troca de Troca? Aí Dá pra passar assim Fora que tá Tem um Eu vou clarear No Gossip Acho que eu vou clarear A imagem No No Ai, meu Deus Era mesmo? Vou dar um brilho Nessa imagem Na edição Fica mais fácil Pra vocês verem Eu ainda tô vendo O mínimo Dos mínimos Dos mínimos Ah, meu Deus Qual é que eu ia cair? Vamos subir aqui Vamos subir aqui Ai, ai Até que é fácil Eita Não precisa nem se separar Tem que tomar cuidado Pra não cair A câmera Ela não fica Do jeito Ideal Se eu vou dar louco Eu pulo Ih, agora Tem que voltar Ai, meu Deus Ih, escureceu Tudo até aqui Ah, tinha um Ai, agora Agora tô Lascado Vou dar louco Segura essas pontas Olha aí Essa aqui já tá mais grossa Não, é pro outro lado Até que foi fácil Não, é pra cá Isso aqui Isso aqui eu vou passar lá Não vou me arriscar não Porque eu não quero morrer Pode estar Grosso que for A madeira Pode ser grossa Do jeito que Não sei do que Mas eu não arrisco Quem não arrisca Não petisca Sai fora daqui Mais um quebra-cabeça Pra coleção Aquela porta Que eu tinha liberado Ou não Ou não Não acho que foi isso aqui sim Ou não Essa porta foi errada Ah, essa porta foi errada Tem duas passagens Duas Passagens não Ó Duas caminhos diferentes Para seguir Esse aqui se eu não me engano Eu vou Pra fora Onde que eu tô? Onde que eu tô? Sai do outro lado do mapa Aquilo ali é tipo De um Corta caminho Ah Vamos ver o outro Corre banho Vamos ver Outro caminho É só seguir reto aqui Ixi, é vermelho Tá tendo goteiro Até nessa caverna Aqui Como assim? Ah Esse aqui também é ruim Ai meu Deus Se eu não me engano Eu vou trocar de Não A gente Dá uma Nossa Esse aqui é horrível Gente Sabe horrível? É isso Tem tempo Essa bossa Aqui Olha lá O que me O que eu mais odeio É a câmera Ela muda sozinha Ai meu Deus Pula Banjo Mas você Banjo Até que eu tô enxergando Tem que pular É Até que eu tô enxergando Vamos ver até quando Olha Tá certinho aquilo ali Por favor Não caia agora Ai garoto Sai fora Vou pegar até sua vida Imagina Subir até aqui E de repente eu caio Bom Tem essa escada Estratégicamente Posicionada Pra nós Mas não quebra-cabeça Esse vídeo tá cheio De quebra-cabeça Tudo bem que eu vou cortar As partes chatas Mas tá cheio De quebra-cabeça Onde que era mesmo? Não era nem Ah vou voltar pra cá Onde que era? Era aqui Era Vamos Vamos Penetrar aqui E sair E sair Por ali Nossa Gargantinha ruim Como eu disse Eu vou gravar um vídeo Atrás do outro Tipo Vou gravar tudo Seguido E depois eu vou Seguir cortando Aí eu acho Bem melhor Aquela parte Que a gente saiu Aqui Vamos subir aqui Porque eu não sei O que tem que ser Ah Tem um dindio aqui Pelo jeito Azul Azul Meu Deus São sete Assim Então vamos Estação de trem O que tem? O que tem nessa estação de trem? Não sabe eu...